E aí pessoal, vamos fazer um jogo? Bom, eu vou começar aqui fazendo umas pequenas correções na minha animação porque eu vi que algumas coisas não estão legais, né? Então, por exemplo, a animação de andar aqui se a gente olhar aqui de frente ele tá afundando o pé no meu boneco então eu vou ter que vir aqui e adicionar o modo pose eu vou ter que adicionar todos os pezinhos um pouquinho pra cima então eu vou pegar esses dois camaradas jogar eles um pouquinho pra cima aí aqui a mesma coisa tá lá, só pra ele dar esse esquema aqui e outra coisa que eu vou precisar fazer é adicionar mais uma animação, né? então eu vou vir aqui animação eu vou adicionar mais uma animação clica aqui die animação de morte eu vou pedir pra ele salvar essa animação e como que vai ser a animação de morte? vou deletar todos esses todos os 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 marcadores aqui da animação vou vir aqui resetar a pose, né? então a pose clear transform all tá lá e aí eu vou fazer a animação então a pose inicial eu vou fazer ele como se ele tivesse parado e eu vou fazer ele morrer como que ele vai fazer ele morrer? daqui bem bem toscou na animação tá, galera? então ele vai dar uma porrada assim e vai cair e aí a gente estica ele de novo bem trágico, né? acontece eu devia ter usado esse plano aqui pra fazer as animações né? tudo bem tá lá consigo agora dar uma mexida aqui no tempo da animação ele vai ficar bem rapidinho morreu tá? e aí eu consigo agora que eu fiz isso voltar no modo objeto e eu consigo exportar de novo isso aqui eu já fiz várias vezes no canal, tá galera? mas como eu disse se vocês quiserem deixa aí que eu faço pra vocês aí ah, eu fiz errado file export fbx tem que mudar aqui o estilo pronto senão ele vai dar um xabu olha lá então agora eu tenho a animação aqui se eu clicar aqui eu vou adicionar eu vou poder adicionar uma animação a animação vai ser o die e essa animação não tem looping vou dar um apply pronto tá aí aí pra corrigir esse die a gente vai adicionar um booleano aqui is dead né e a gente vai criar aqui uma adicionar uma animação dentro do controlador se o rope die tá aqui e ela pode acontecer de qualquer estado então eu vou vir aqui diretamente nesse camarada a única condição que vai acontecer is dead tem que ser true né tô tecnicamente falando tô ali de boa vivendo a minha vida se eu apertar aqui tum ah foi mal galera não é entry state é de qualquer estado né em qualquer estado ele vai is dead true a transição vai ser bem rápida normalmente jogo de plataforma a transição é mais rápida né então tá lá tô todo feliz contente aí alguém vem e tum me mata is walk não is dead pronto só que aí ele tá peraí eu vou ter que dar um toquinho só né ó um toquinho lá pronto aí morri tá outra maneira de fazer fazer isso ao invés de a gente adicionar is dead como booleano né a gente pode adicionar um trigger acho que vai fazer mais sentido então vou deletar esse aqui trigger die e aí a gente vem aqui e aciona o trigger die por quê porque aqui ele entende que é diferente ó o trigger tá vendo o trigger ele já automaticamente já faz esse esse esquema dele adicionar uma vez só tá bom agora que a gente fez isso que a gente tem a animação de morrer aqui vamos integrar ela né como que a gente vai fazer pra integrar a gente tem o player life né o player life precisa controlar a animação a gente vai precisar aqui o private player animation player animation tá a gente vai capturar esse valor no start ok e eu vou vir aqui no apply damage se a vida dele is alive is falso a gente vai pegar o player animation ponto trigger ah eu tenho que criar aqui animação né galera public void o método né set is dead e aqui eu simplesmente vou pegar o animator ponto set trigger o nome do trigger is die e aí eu consigo aqui set is dead pronto dessa maneira o nosso boneco ele vai morrer eu acredito eu vamos testar tá ali andando beleza tomei um dano beleza tô vivão tomei um dano tô vivão tomei mais um dano morri fui pro chilindro eu tô deslizando ainda galera por causa me matou de novo porque eu perco o controle ele tá me matando quantas vezes foi necessário mas tudo bem eu perco o controle e a física do inimigo me empurra aí a inércia faz eu andar mas isso aí é fácil de resolver porque a gente verifica aqui update if is alive is not alive rb get component is body nesse caso eu vou usar uma vez só não mas mesmo assim é no update né então eu tenho que capturar isso fora galera relate is body rb rb igual a rigibole então rb ponto velocity recebe new vector tree onde ele vai pegar o zero aqui no x sempre vai ser zero no y ele vai pegar rb ponto velocity ponto y e no z ele vai pegar zero também então tá lá se eu não tiver morto ele vai só vai me travar se eu tiver morto né vai bater uma vez segundo terceiro o boneco ainda me empurra o inimigo ainda me empurra mas eu não vou sair deslizando tá vendo ó enfim vários detalhes pra ajeitar e aqui no apply damage a gente pode verificar se se ele tiver vivo né is alive porque aí ele não vai ter esse problema do inimigo me bater várias vezes bater uma vez bater uma vez terceira vez agora se ele encostar em mim ele não vai matar porque eu tô verificando se eu estou vivo antes de dar o dano tá lá mais uma animação zinha resolvida bom tem mais uma animação que eu quero adicionar que é a animação de dash né animação de dash eu vou adicionar uma layer dash e aí o que que acontece o dash também vai ser um booleano né por que que vai ser um booleano porque eu tenho tempo de começo e de fim então eu vou vir aqui adicionar a animação de dash de dash mas aí como vocês podem ver ele adiciona animação como é uma layer eu vou criar um objeto vazio e vou falar para ele começar no objeto vazio então eu vou falar que esse daqui é a layer principal tá daí da layer principal eu vou chamar de empty aí da layer principal meio que a transição né meio que a transição de volta o que que ele faz o primeiro que ele não vai esperar nenhuma animação eu quero que ele modifique instantaneamente segundo que ele vai utilizar o parâmetro boolean is dashing tá então a gente vai verificar aqui esse parâmetro is dashing tá aqui is true e se o is dashing for falso a gente vai voltar sem esperar a gente vai voltar para outra animação qual que é a vantagem de utilizar a layer porque aí ele veio que sobrescreve a outra como que a gente faz para sobrescrever a gente tem que colocar o peso da layer aqui tá vendo como o peso da layer está falando aqui que empty está sobre todas então quer dizer ele não vai aplicar nada em cima das outras animações mas no momento que ele mudar para animação de dash aí ele vai aplicar tá a gente pode testar tá lá eu vou vir aqui falar o parâmetro vou falar is dashing tá vendo ele mudou vou tirar o is dashing ele volta tá vocês viram que ele dá um pequeno jumping né porque o is dashing ele está pulando aqui eu teria que criar uma animação para ele voltar do dash mas eu acho que vai ficar legal porque para a gente não importa tanto vou vir aqui na dash animation vou simplesmente adicionar a velocidade aqui vai ser três vezes mais rápido acho que vai ficar mais interessante e aí a gente já tem aqui a variável agora a gente só precisa programar isso e quem programa essa variável é o movimento então a gente tem aqui o ataque o ataque o ataque a gente vai ter então a gente tem aqui o ataque né então mais uma vez vamos lá private anime player animation player animation paulo não seria mais fácil adicionar o o animator em cada um deles sim seria mais fácil mas a razão por qual eu estou passando pelo script é porque as vezes você precisa modificar o negócio no script e aí se você tiver que repetir essa modificação em vários scripts então você já polui o código então colocando centralizando a informação em outro script se precisar modificar alguma coisa eu sei que vai ser modificar aqui eu não vou ter que sair modificando em todos os scripts tá então é por isso player animation e aqui e sem contar que o trabalho é o mesmo né is dashing value aqui a gente não teve o caso né mas as vezes acontece né de eu ter que fazer duas animações de uma vez ou coisa do tipo né ou acertar vários variáveis de uma vez então é melhor você ter a lógica separada animation tá vou copiar esse valor aqui is dashing e passo o valor e aqui no nosso ataque a gente pode ver que aqui player animation ponto set is dashing a gente coloca is attacking tá lá tá lá k1.5 é quase não faz diferença né aqui na corda a gente vai ter que corrigir ainda né é a gente vai ter que corrigir na corda e eu percebi um bug também que tem na corda aqui que é o esquema de dele não coletar moeda enquanto ele tá balançando na corda mas vocês já deixaram dicas aí de como corrigir isso e eu vou implementar elas um pouquinho mais pra frente bom esse vídeo vai ficar por aqui ainda falta fazer as animações de nadar e balançar na corda eu acredito que sejam todas e e aí a gente vai conseguir já implementar a nossa primeira fase né nada melhor do que ter uma fase pra gente poder analisar o que que tá faltando o que que precisa pro jogo progredir ou não que seria a nossa primeira alfa né a primeira fase alfa que a gente vai criar beleza então um grande abraço a todo mundo falou e fui